Olá, como você está? Espero encontrá-lo muito bem. Está se encerrando mais um ano e este é o momento de refletir sobre o que passou, agradecer pela vida, pelo trabalho, pela família e celebrar as conquistas neste final de ano. E nestes seis meses de gestão, muitos foram os desafios, mas com humildade, diálogo, respeito e com a sua ajuda, vencemos todos, projetando o IFRO para um novo tempo. E neste ano de 2023, o IFRO está completando 15 anos. Nós estamos vivendo a história institucional e não apenas deixando-a passar. Está em nossas mãos construir este momento presente para que seja um tempo de plantio de boas ações, para que daqui a algum tempo, quando o futuro se fizer presente, tenhamos uma instituição cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais presente na sociedade, transformando a vida das pessoas. Neste momento de celebração, desejo a você o melhor que a vida pode proporcionar. Desejo que seja muito feliz junto à sua família e amigos. E em 2024, espero encontrá-lo para que juntos possamos continuar a promover uma educação que de fato transforma vidas. Feliz Natal a você e toda a sua família, um ano novo cheio de dádivas. Um abraço, professor Moisés, reitor do IFRO. Um abraço, professor Moisés, reitor do IFRO.